E aí pessoal, tranquilo? Eu tenho uma dica rápida hoje, ainda naquela linha, naquela série sobre criação de um ambiente de desenvolvimento web no Linux, especificamente aqui no meu caso é no Debian. Nós já vimos a instalação de um ambiente LAMP com o XAMP e com uma máquina virtual, que equivale à situação de você ter na sua rede interna, na sua rede local, uma máquina dedicada a só isso, a ser servidor de web para você fazer o seu desenvolvimento. É a situação, inclusive, que eu tenho aqui no meu ambiente. Está certo? Bom, o problema é o seguinte, quando você trabalha com o XAMP, você não tem problema para trabalhar com os arquivos que estão nesse servidor, principalmente se você fez aquele link da sua pasta public HTML na sua home, linkou lá na pasta de documentos do HTTP, certo? Do Apache, desculpem. Enfim, aí você já trabalha na sua pasta pessoal mesmo, não tem problema nenhum para você trabalhar com o editor da sua escolha, editor de texto, a IDE da sua escolha. Se você está trabalhando remotamente, ou seja, está trabalhando com um servidor na sua rede local ou com um servidor em uma máquina virtual, aí você já vai ter uma certa dificuldade para trabalhar com esses arquivos, ok? Porque eles estão em outra máquina e você só teria acesso a esses arquivos através de FTP, SFTP, SSH, certo? Pois bem, existem alguns editores que têm esse recurso de carregar arquivos via SFTP, mas a maioria deles, para o meu caso, eu acho pesados demais e na maioria das vezes eu acabo entrando na máquina e usando o VIN. Eu faço uma conexão a SSH e uso um editor que exista no servidor, no caso o VIN ou o próprio NANO, dependendo do que eu quero fazer. NANO, VIN, todos eles que trabalham pelo terminal vão funcionar, seja no meu servidor real ou seja no servidor virtual, sem problemas. Mas se eu quiser usar um editor gráfico, inclusive o editor da minha preferência, que é o DINI, deixa eu abrir aqui para vocês. Esse aqui é o DINI, ele tem até uma barrinha aqui que eu posso ocultar, que normalmente eu não deixo assim, que é a barrinha de arquivos, da árvore de arquivos, onde a gente pode navegar pelos arquivos locais, etc. Mas ele não tem o recurso de eu carregar aqui arquivos via SFTP. Então como é que eu resolvo isso? Basicamente eu resolvi esse problema e eu até já coloquei isso lá no blog, eu vou deixar o link aqui para vocês verem esse artigo. Eu resolvo isso usando uma ferramenta chamada SSHFS, que faz basicamente o seguinte, ele vai fazer uma conexão a SSH e vai montar na sua pasta local o sistema de arquivos, uma pasta, vamos dizer assim, vai fazer uma montagem, como se você estivesse montando um dispositivo USB ou um outro HD. Enfim, ele vai montar essa árvore remota dentro da sua pasta local. Então para isso, a primeira coisa que você precisa, depois de instalar o SSHFS, é claro, porque ele não vem instalado por padrão, aqui é o SSHFS, não é aqui que eu queria mostrar, eu queria mostrar no terminal, desculpa aí, SSHFS. No Debian você instala com o sudo apt install SSHFS. Bom, enfim, instalado ele, depois de instalado, a primeira coisa que você precisa providenciar, onde você quiser, você precisa providenciar uma pasta para fazer essa montagem, deixa essa pasta quietinha ali na sua pasta pessoal. Eu criei aqui, na minha, uma pasta .defiant, que é o nome do meu servidor, defiant. E eu preferi deixar essa pasta oculta, para não ficar misturando ali com outras pastas da minha home. Mas isso é uma preferência pessoal, podia ser qualquer pasta oculta ou não. Então, definida essa pasta, a gente vai dar o comando do SSHFS, que basicamente é SSHFS, basicamente é como se fosse um comando do SSH também, onde você escreve agora o nome do usuário remoto, no caso é deb.xp, at, onde? Qual é o nome da máquina? Pode ser o nome do host, o hostname, ou o IP. No caso da minha rede interna aqui, eu posso usar o hostname. Mas, em uma máquina virtual, normalmente ela vai criar um outro domínio de IPs ali, que vai ser diferente da sua rede normal, então você vai precisar digitar um endereço, alguma coisa como 192.168, e aí vem o endereço da máquina virtual, está certo? Seja ela virtual ou real, você pode usar o IP, mas dentro da sua rede, a máquina remota, ela pode ser chamada pelo nome. E é assim que eu uso aqui no meu sistema, porque eu já chamo ela de defiant, está certo? Depois disso, a gente dá dois pontos e coloca a pasta remota que a gente quer montar, a árvore remota que a gente quer montar no nosso sistema, para não montar tudo a partir da raiz, não há necessidade disso, você precisa só do seu diretório de trabalho. No meu caso, como eu só tenho a minha pasta pessoal, é onde eu faço tudo, então eu vou colocar aqui, home barra debxp, que é a home do usuário debxp, está certo? Então o que eu quero montar é esse local aqui, remoto, onde? Nessa pasta que eu criei aqui para mim, na minha pasta pessoal local. Então vai ser barra home, barra gda, barra ponto defiant, está certo? Esse local existe? Existe, é esse mesmo, só conferindo se eu digitei certo, está certo? Bom, quando eu fizer esse comando, ele vai me pedir uma senha do servidor, da minha senha no servidor, e eu vou digitar, muito bem, parece que não aconteceu nada. Repara que eu já tinha feito um ls-la aqui da defiant, está certo? E retornou nada, só deu isso aqui para a gente. Agora, se eu repetir esse comando, ls-la defiant, vocês vão ver que aqui está a minha pasta pessoal no servidor. Está vendo que interessante? Agora, estando aqui, eu posso chegar no Dini, e colocar aqui, ponto defiant nessa minha árvore de arquivos. Olha lá, eu já estou vendo todos os arquivos que eu tenho lá na minha pasta pessoal, no servidor. E seria o mesmo efeito no... Deixa eu subir aqui. Tá, aqui. Essa aqui é a raiz, está certo? Eu posso, inclusive, exibir os arquivos ocultos, para vocês verem que é a mesma coisa. Enfim, está feita a conexão, e eu posso trabalhar normalmente. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu best aliases. Abri. Eu estou trabalhando esse best aliases aqui, ele é o best aliases lá do servidor, não é o best aliases da minha pasta home local. Está entendendo? É bem interessante esse tipo de trabalho. Facilita muito a vida da gente. Ok? Aí, qualquer alteração que eu faça, vai ser automaticamente colocado aqui mesmo, porque é um ponto de montagem. É exatamente o que eu falei para vocês. É como se fosse um USB espetado no seu HD. O que você faz aqui está acontecendo lá na máquina remota por SSH. Está entendendo? Então, é bem interessante esse sistema de trabalho. E como é que eu faço para desconectar? Bom, primeiro, deixa eu voltar aqui para a minha home, para não dar problema de atualização da árvore. Mas é só por isso mesmo. E eu vou dar um comando para desmontar. O comando para desmontar essa pasta seria Fuser Mount. É isso mesmo? É, Fuser Mount, menos U. E a pasta que eu quero desmontar. Então, ponto Defiant. Aqui foi a... Ok? Eu estou na pasta, estou... Engraçado. Ponto Defiant. Está certo? Aqui ele não tem um autocompletar. Mas, enfim. Fuser Mount, menos U. E a pasta que você criou para montar o sistema de arquivos remoto. Vou enter aqui. Resource Busy. Alguém está usando aqui. Ele está dizendo que alguém está usando. Eu vou fechar isso aqui para ver se agora ele me libera. Liberou. O Gene continuava usando, mesmo eu tendo saído da Defiant, da pasta Defiant. Você vê que interessante, não é? Ele não me deixa desmontar se tiver alguém utilizando. Eu poderia forçar isso, mas, enfim, é bom para a gente ver que isso acontece também. Está certo? Então, desmontei. Mas, eu concordo com você que isso aqui é um pouco mais complicado do que um comando SSH normal. Onde você pararia, basicamente, por aqui. E colocaria menos P, a porta 22, que normalmente é a porta do SSH e tal. Para não precisar ficar lembrando disso, a sugestão que eu faço é vocês criarem um Alias. Olha, coloca isso lá no seu Bash RC. E colocaram, no meu caso aqui, eu coloquei assim, Defiant igual a isso tudo aqui. Aí, toda vez que eu digitar Defiant, ele vai chamar o SSHFS e vai realizar esse comando inteirinho para mim. E eu vou poder conectar com a minha máquina. E para desmontar, que talvez seja até mais difícil de lembrar do Fusor Mount menos U, depende da quantidade de vezes que você usa também, essas coisas. Mas, você pode fazer a mesma coisa. Cadê o Fusor Mount? Olha, ele nem fica aqui no histórico, que interessante. Mas, vamos fazer aqui, Alias. Como é que é? Defiant. Vamos botar aqui o Mount. Aí, eu colocaria, entre aspas, Fusor Mount menos U. É, ponto Defiant. Tá certo? Isso aqui também, ou se quiser colocar o caminho completo também, barra home, barra GDA, etc. Tá? Isso aqui também funcionaria de boa. Tá certo? Então, coloca esse Alias lá no seu Bash RC ou no seu Bash Aliases. E você vai ter esses comandos à disposição, sempre que precisar fazer uma conexão e acessar a sua pasta remota por qualquer editor aí, no caso. Qualquer editor gráfico. Tenha ele ou não tenha o recurso de conexão via SFTP. Tá certo? Então, como eu disse, isso aqui é uma dica rápida. Eu só quero mostrar para vocês que essa pasta Defiant realmente voltou a ficar vazia. Não fica nenhum arquivo ali. Foi desmontada, de fato. E é isso. Eu espero que seja útil para vocês aí na criação do seu ambiente de desenvolvimento web. Tá certo? Muito obrigado por assistirem. E até um próximo vídeo.